Fala, potência! Você que vai assistir esse corte agora, não esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra receber os conteúdos, beleza? Tamo junto! Os malucos, os doidos, fala que a Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo, que vai chegar pra empresa e vai dizer, olha, dona empresa, se você patrocinar esse show aqui, você vai ter um incentivo fiscal de menos 4%. É isso que a Lei Rouanet é, ela vai ajudar a empresa a ter menos 4% do imposto devido, se ela pega aquele 4%, um desvio de recurso, vamos dizer. Mas isso é o Brasil em relação à indústria, a tudo, que é incentivo fiscal. Pra deixar de gastar, vem pra gastar aqui, comentando algo diferente. Aí você é o Bradesco. Se bem que essa discussão era a discussão de... Quando existia Rouanet? A discussão entre nós e os artistas. Por quê? Porque a gente considerava que a Lei Rouanet, ela não atingia de verdade os artistas todos. Por quê? Porque você... Mas se você é Bradesco, e aí Caetano, ou João, ou sei lá quem for, dizem, olha, poxa, invista aqui, porque aqui todo mundo vai ver sua marca. E Joãozinho, que é de lá, não vai ver. Então, parece incentivo, mas é capitalismo normal, como qualquer outro. Aí vem e fala, não, mas vocês estão, com isso, incentivando os artistas, porque é 4%. Mas não é 4%. É 4% no papel. Mas se você é Bradesco, e vai ser 4%, aí quando você for dar o dinheiro, vai dizer assim, não é 4% não. Na verdade, é 80% dos 4%. Então, se eu vou patrocinar com 100 mil, na verdade, você tem que dar pelo menos 20 mil. Os outros, os 80%, que eu vou debitar. Então, é um 4% meio fingido. Sim. O futebol brasileiro é 6%. Você não vê ninguém falando. E é onde é que tem mais corrupção. Sim. É coisa dos bilhões. É muito mais bilhões. E é 6% mesmo. Não é 6% mais 20% não, entendeu, né? Não tem essa quebrada aí. É 6%, cara. E ninguém fala. Por que não fala? Porque é ótimo pra o futebol. E tem que ser ótimo pra cultura. Como é ótimo pra indústria. A indústria recebe também incentivos. Tudo no Brasil. Tem uma lógica de incentivo fiscal. Ah, por quê? Aí eu vou perguntar a você que tá por dentro do estudo aí, dessa questão. Por que então se demoniza tanto? É fake news o negócio? Porque, ah, não. Porque ocorreram desvios. Eu vou citar um exemplo factual da coisa. Nós tivemos aí aquele... É Guilherme Fontes, né? Guilherme Fontes. O Eriu. Que fez a viagem lá. Guilherme Fontes. Porque eu não estava o nome do cara errado. É o ator. Que ele produziu aquele filme Chato. Que nunca saiu do papel. Vem aí no Google, faça favor. É Guilherme Fontes. É Guilherme Fontes. Chato. Pra não falar do outro cara errado. Ele dá merda. Mas enfim. Critica-se que ele foi beneficiado por uma série de incentivos. E que nunca entregou o produto final. Porque realmente nunca saiu mesmo do papel o filme, né? Mas o dinheiro... Não, até foi feito filme. Mas é uma bomba. É, eu acho que não foi visto em mim. É, exato. Não entrou no cinema e tal. Aí critica-se. Ah, o cara recebeu, mas não entregou, peraí para pagar o sênior. Falta controle na coisa. Então, o que é que hoje se fala tanto que se despeja muito dinheiro para a classe artística e que ela não entrega o que é devido, né? O que é lenda, é fake news? Olha, é. Porque primeiro não se entrega esse dinheiro todo para a classe artística. Eu nunca fiz o Leirone, entendeu? Então, eu tenho 20 anos de carreira. A Leirone, eu tenho que preencher um documento, entregar para eles. Eles dizem, pronto, você agora tem uma carta. Agora procure um patrocinador. Não é assim que funciona, né? É muita fake news. Fake news mesmo, porque você se inscreve no Leirone, o Leirone, o Leirone, pronto. Você tem a quarta... O trabalho é seu, o dinheiro não vem de lá. Não. Você é que vai procurar quente e patrocinador. Não, eu vou procurar, exato. Aí eu vou procurar uma empresa que queira debitar 4% para... Sabe a empresa que eu vou conseguir? A empresa que faz 6 mil reais de imposto no ano. 10 mil reais de imposto no 4%. Aí vai me dar o quê aí? 400 reais? 400 e 40. É. Para aí fazer umas... Então, não existe. Não é assim que funciona. As empresas de grande porte, que tem muito, 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 muito valor, elas abrem editais, inclusive. Petrobras, Bradesco, Banco do Brasil. Porque elas geralmente têm 4, 5, 6, 6 milhões, né? Que vai equivale. Ela vai dizer, não, a gente abre o edital. Um milhão a gente vai dedicar a patrimônio, outro a educação. Eles abrem o edital, um concurso público, onde você vai sim conseguir defender a ideia, como agora do Banco do Brasil, por exemplo. Então, é muito difícil. Muito difícil. E muito complicado. Então, não é assim que funciona. Mas, nem foi essa pergunta que... Volte aí a pergunta que você fez. Eu não estou pependo hoje. A porra está pegando. Não, é porque eu fiz essa digressão, mas era outra coisa do... Sim, do Guilherme Fonte. O Guilherme Fonte não foi Luan Ronei, foi a Ancine, que foi o modelo criado para a promoção do cinema. Eu vejo, mas todo filme tem o mesmo. Exato. A Ancine, ela é uma autarquia que é criada para a promoção do cinema brasileiro. Então, todos os produtos audiovisuais que são colocados na TV, eles recebem uma porcentagem e vão para a Ancine, para que a Ancine possa investir no audiovisual. O que acontece, antes de entrar no audiovisual? O Guilherme, eu acho que ele pisou na bola mesmo, mas muito mais na questão da gestão do que na questão da corrupção. Quando eu estudo... Isso tem muito tempo, isso tem 10 anos, exato. Tem tempo, trabalhou mais. Mas, isso aí é um equívoco, isso aí é uma exceção. Não é regra. Aí, de novo, eu vou para o futebol brasileiro. Entendeu? Aonde você tem sonegação de imposto. Ah, se você quiser comparar com o futebol, só para ele. É, mas... Deixa eu ver no molhado. E aí, não é questão... Os caras têm refis de bilhões e bilhões e bilhões de imposto. Exato. Aí, abre as ongas deles. Agora, por quê? Porque a pessoa que cria o fake news, ela gosta de futebol. As pessoas que criam fake news sobre arte, elas sabem que boa parte dos jogadores de futebol, eles, naturalmente, são mais alienados. Porque eles saem de uma classe social muito baixa. Até os torcedores também. Mas é, mas era normal. Sim. Porque o brasileiro, ali, né? O torcedor de futebol, nós somos, naturalmente, enquanto nação, alienados, né? Então, é... E a arte, principalmente a arte contestadora, ela vai, na verdade, discutir o... Vai discutir o status, né? Vai discutir o conservadorismo. E... É esse o problema da arte e da religião. De novo, eu te digo. Então, assim, você impactar a arte, você vai ter menos pensamento crítico. Porque é o único lugar, fora da academia, fora dos que têm acesso à informação, em que você vai poder colocar em cheque a sociedade. Porque o dia a dia é normal. É a arte que vai dizer, olha, existem outros mundos. Através de uma distopia, de uma história diferente, você vai começar a contestar. Então, a arte, para quem está no poder, seja de esquerda ou seja de direita, é sempre um problema. Porque ela vai fazer com que as pessoas vejam outras realidades. Então, por isso que a discussão dos últimos anos, né? Que a gente teve esse aumento do conservadorismo, não só no Brasil, em todo o mundo ocidental. Houve uma tentativa mesmo, né? De que essas mudanças sociais, que estão sendo tentadas... E ainda vai continuar assim, vai ser sempre assim essa luta. A arte é um problema, como sempre foi, né? A arte sempre foi um problema. Cara, a arte foi proibida pela Igreja Católica durante um século ou não, meu Deus? Durante dez séculos. Foi de mil e trezentos até mil e quatrocentos. Não, de trezentos... Perdão, de trezentos... A mil e trezentos. A mil e trezentos. Foram mil anos. Por quê? Porque o que se fazia ali atrapalhava o status quo. E acho que a gente vive essa experiência aí nesses últimos anos e a depender, talvez, viva de novo. Daqui a mais quatro ou mais cinco, porque a sociedade é cíclica mesmo. Então, esse é o maior problema pra mim que a gente viveu como artista. Mas olhando pra frente, eu acho que a gente agora tá num momento em que vai se entender que quando você investe um real em arte, você tem um retorno de dois reais, dois reais e meio, né? E que a gente emprega cerca de noventa mil pessoas no país. E isso simplesmente parou. O tipo de problema geral, nacional, que se gerou pras pessoas que fazem arte, entende? É muito cruel.